Pais do Papai São formas de chamado Pai do meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver legal Pais do Papai São formas de chamado Pai do meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver legal Em todos os momentos Ele foi meu herói Gigante, cavalo Até foi cowboy Brindando de pipa Batendo bolão Ele é um avião Pais do Papai São formas de chamado Pai do meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver legal Sempre ensinando o que é melhor Cuidando e tentando Não me deixa só Orando comigo Segura minha mão Ele é um amigão Pais do Papai São formas de chamado Pai do meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver legal Mas tudo a paz São formas de chamado Pai do meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver legal Faz tudo pra viver legal Faz tudo pra viver legal